A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas. Vou ver se fisicamente descobado durante outras batalhas. Como se ele tava voando? Liderança mais 7, bolando de vestido mais 7%. De alguma forma eu envolvi fisicamente. Eu preciso restaurar o equilíbrio aqui. Põe o grande estrategista e regrupar. Eu preciso de capacidade de liderança e perseverança notáveis para regrupar tropas e levá-las de volta à batalha. Uma mão em cima. Uma mão em cima. Sutsu ganha mortalidade. Passagem da Serp faz outra construção in aí porque deu ruim ali no equilíbrio. Eu preciso de 5.200 pra melhorar aqui, velho. A menos que... É, se bem que não precisa disso aqui, né? Naquela aí tem pro level 2. Precisa sim. Cara, sabe outra coisa que me incomoda muito, velho? Quando você mandava construir as coisas antes no Warhammer 1 e no 2, você mandou construir, isso aqui ficava verdinho. A duração de turno. Quando você clica pra demolir, aí sim fica vermelho. Agora é tudo vermelho. Aí é foda. Ah, então eu tenho que fazer realmente mais um desse aqui. Qual é esse daqui, na real? Com a renda de comércio. É, o dinheiro está curto, meus amigos. Bem curto. Não, eu não tinha nomeado ninguém com esse nome ainda. Falou, Guto. Boa noite. Falou pela presença aí. O Yuri entrou no mesmo teleporte que eu e saiu num lugar diferente? Aí é sacanagem, né velho? Porque aí ele vai aparecer em cima do lugar já pra... Pra fazer a missão, aí vai ser foda. Nossa, ele vai aparecer lá, cara. Nossa, ele tá curando o mesmo teleporte que eu, cara. Eu sonho de flingar seu carcass Da próxima montanha. Esse raro acordo de comercial comigo. Ok. Putz, tá um nome bem nada a ver ali, velho. Carcassus, alguma coisa assim. Carcassus. Algo assim, velho. ? Ap собственно. Per noção muito. Aqui nós cestamos. O Jovem Ion! 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 Fica rápido! Enfim, sei lá, entreguei aqui. Tô no mesmo lugar que o Yuri agora. Tá, ele tá no verde, o verde eu sei que não é o que eu tenho que ir. Então a única opção que resta é aquele ali, que pode ser que me leve pra onde eu preciso. Caraca, eu dei essas corridas malucas pra pegar o negócio primeiro, velho. O Ditzente é o pior, velho, porque tem esse negócio de ter sorte. O Dizente de Ion! Parece um Zerge Nurgle aqui. Mas pode ser que ele brigue com o Grizzles, então... Eu não pretendo machucar meu exército pra o Grizzles me atacar depois com força total, né? Mas eu posso mandar... Posso mandar você pra fechar a fenda. E aí esse exército fica isolado aí. Posso mandar você pra fechar a fenda. E aí esse exército fica isolado aí. Vamos lá brigar com eles. Vamos lá brigar com eles. Tô incontestável. Vai ter muito passaralho pra vocês brigarem ainda. E agora... Calma que tem que aparecer setinha. Fecha a fenda. Mais um exército. Torre. Na água. Fique como um. O Reino dos inimigos. Espere a palavra do Imperador. Para me servir como um inimigo. Eu vou ser obedecido. Eu vou ser obedecido. Pode escolher um feitiço pra ser vinculado aqui. Naturalmente, como é o Ifrit que pediu esse personagem aqui. Bola de fogo, né? Não precisa nem perguntar pra ele o que que ele quer. É... Vamos buffar... Deixa eu ver... A Guarda da Gargão Celestial seria uma boa. Um herói dos meus ancestrais. Eu vou ser obedecido. De nada aí, aliados. Estamos aí pra isso. Aqui pode melhorar pro level 3. Que pode ser que... Tenha rebelião aqui. Espero que não. Mas vai que... Mano, eu vou rushar muito pro teleporte ali agora, velho. O Yuri, ele... O Yuri, ele... O Yuri, infelizmente, ele está... Coladíssimo comigo, velho. Não tem muitas opções. Mas da onde pode ser o teleporte? Tá difícil. Por favor, não vai direto, não vai direto. Caraca, eu não quero saber como é que os demônios se reproduzem, velho. Meu amigo, isso com certeza é um fato muito relevante para a nossa... Para o nosso jogo aqui no... National Geographic dos lentes do caos. Aqui está um demônio macho. O demônio macho encontra o demônio fêmea. E eles se amam. Meu novo elixir de Warpstone precisa... Ah, não. O cara vai declarar guerra atrás de mim lá, velho. Agora que eu fechei as fêmeas, eu vou mandar o Ifritz para lá, então. Nossa, meu aliado Ogro fez um acampamento na frente do portão, velho. Aí é foda. Boa! Fechou a fenda. É isso aí, velho. E aí 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 Legal que nem colonizou a fortaleza que eu devastei ali, que bom né? O cara manda o concluído do Jack Chan. Já manda o outro, aguenta. Puta, mas se eu passar aqui ele vai ativar um negócio de vento e eu vou ficar sem poder mexer né? Naturalmente não vou ter que bater no Yuri velho. Foda-se. Cai dentro, o foda da puta. Vai roubar minha alma não velho. Caraca! Situação aqui está tensa e dramática. Viu pra mim o que que é isso aqui velho? É gente, não caiam aqui. Não sei onde vai dar isso aqui, mas não caiam aqui. Sun Yang Espéiol. Minha como um. Criado de fogo. Eu vou deixar vocês aqui, mas eu vou organizar vocês melhor mais pra frente ali depois. Porque aqui não vai dar pra gente fazer nada. Eu quero ver essa bagaça aqui velho. O que que é isso aqui? É tipo uma Luminarca? Isso aqui é pra roubar ventos de magia na teoria né? Aumentar nossos ventos de magia na região. E esse negócio, essa unidade ela já tem um negócio de... Ai, deixa eu olhar... Por que que tá sumindo velho? Eu quero ver o cartão da unidade. Posso? Posso ver o cartão da unidade jogo? É possível? Mano, o negócio tá pra ficar fixado, por que que tá sumindo? Aí é fado né? É impossível. Aí, obrigado. Ah, ele tem só mais três ventos elementais aqui. E ele tem magia de fato. Cometa... Ué, mudaram? Agora é Cometa Celestial, né? Mais um pouquinho de Casandora. E Relâmpago Celestial também. Então você vem pra cá. Meu herói vem pra cá. Começa. Infantaria, vem pra cá. Arqueiros, vem pra cá. Cavalaria aqui. Cavalaria voadora aqui. Yao Ming fica aqui. Meu herói fica aqui no meio pra dar os debufos aos caras. Você fica aqui no meio, acho que, sei lá, se é bom. E vocês podem acertar aqui qualquer unidade deles de Nergo e de Tvanestik também. Eu já ajudo bastante minha vida. Vamo lá Yuri. Vamo ver o quanto você quer essa alma, de verdade. Embrançar a Harmonie! Fute em unison! Muita medo pela sua vida. Essa.. é a nossa forma. Um pouco a gente está em cima da gente. É só pedir com carinho. Acontece, homem! Sempre ganha! Nunca conquistou! Nunca conquistou! Nunca conquistou! Eu vou invocar essa galera para segurar essa cavalaria aqui. O legal é que o portal de Katai é um dragão. É muito foda. Isso aí é o suficiente para segurar eles aqui. É muito bom! O que é que eu vou fazer? É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Vou jogar um desse aqui. Vou jogar um desse aqui. Minha mente está pronto! Acontece! É o caminho. Poder e a balança! Minha e uma! Jade Lanthus! Celestial Flore! O que? O que? Cavalier! Entendido! Jade Lanthus! Eu medo, Cavalier! Tens por tensão! Seu cavalo, Cavalier! Seu cavalo, Cavalier! Pega essa velha de velho aqui! Pega-me, Cavalier! Eu não vou, Cavalier! Eu sou Cavalier! Eu sou Cavalier! Hum... Isso aqui faz o que mesmo? Tempestade de raios... Tempestade de raios... Vamos ver qual é que é disso aí Aparentemente ele já usou, mas eu não vi nenhum raios sair então... Tempestade de raios! Carvalier! Tempestade de raios! Tempestade! Tempestade de raios! Tempestade de raios! Está vivo ainda? Morreu. Acabou, amiguinhos. Agora não tem como ele pegar primeiro. Caraca, esse aqui tomou a margem cheia no peito. Caraca, nesse período que eu dei o zoom, perdeu a vida inteira. Essa bandeira aqui de alcance aumentada, pode colocar para o outro arqueiro aqui. Eu só perdi um arqueiro. Eu poderia até vir aqui nesse negócio, já que estou de boa agora. E pegar reposição total do exército. Uma dádiva do deus do caldo e magia fica a sua disposição. Você vai obedecer. Derrotou o príncipe demônio. Nem toda fé e devoção serviu impedindo que o príncipe demônio perdesse para um general de qualidade muito superior ao menos naquele dia. Derrotou o príncipe demônio. Relações diplomáticas mais 20 com o Kislevi. Pior que você ganha em relação com o Kislevi, mas não fala quem que é o cara. Acho que é para não espoilar o prólogo, não sei. Desgaste menos 50% do corrupção do caos indiviso e desgaste dos desertos do caos. Ok. Aqui agora pode continuar bufando aqui. Você pode colocar resistência feitiços é bom e longo alcance. Salva sua vida. Jack Chan. Eu te trouxe glória, padre. Vamos colocar... Capacidade máxima de carga. E o Lubu, patrulera em marcha. O Dragão Irreiro. Tem um exército emboscado aqui do Nurgle. Vamos esperar para ele machucar o exército do Grizzles pra mim. E o Ifrit, eu vou ter que mandar ele por aqui, né? Porque o cara que está aqui declara o game em mim, né? Não, não é esse. Ele está aqui. Aqui eu vou melhorar o negócio para recrutar o Terra-Code Sentinel. No topo da torre fica o Farol Celestial. Ao ser ativado ele conjura vida para os sentinelas que vigiam o vastidão da Grande Katai. Vamos falar isso daí. Gasta uma grana, mas vale a pena. Eu governi no nome do Imperador. Falei ScarBrand e o aplicativo da Twitch fechou 5 vezes seguida. É, eu vou ficar invocando ainda. Você vê o que acontece? O Confederação. Opa! 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 Eu gosto, hein? Finalmente. Nossa, eu vou ter que balancear todas as cidades dele. Eu estou em harmonia, mas vai sair essa harmonia bonita. Estou até vendo já, velho. Vem para vocês que estão na presença do sangue Celestial. Para o Dragão. Ele morreu. Faz antes de proibir. Provinça garantida. Há que os apóstolos estão acelerados. Aplausos de sangue Celestial. Aplausos de sangue Celestial. pra um lado só, velho? Aí é foda, né? Dá pra deixar, tira essa, de controle, deixa, tira esse, tira esse, que não vai servir pra nada. Agora tá 5 ainda. Pô, sei que os personagens não morrem, né? Mesmo que eu tenha mandado eles ir embora. Talvez ele tenha algum herói, então, que tá perdido. É pior que não. Não, pior que eu acho que, não, é só demolir, eu vou demolir tudo, velho. Vou organizar isso aqui melhor, velho. Se eu demolir tudo, na teoria, vai tá em equilíbrio. É legal que o mesmo configurando mostra que era dessa facção aqui. Nossa, se a aliança for rompida por um dos lados, a unidade será dispensada. Legal, não sabia que ela sumia. Consegui ficar com zero de tesouro, hein? Grande dia, senhores. Grandissíssimo dia. Esse é um feito pra poucos, vai zerar o tesouro, exatamente. Ah, tô com o caravão disponível. Tô com um monte retornando, vamos mandar do... Do Xin Jinping aqui, o dono da pastelaria lá, velho. Xin Jinping vai lá pra Silvânia. Ué, a caravana não tá ativa e eu escolhi a rota. Por que eu não tô deixando? Por que eu não tenho dinheiro pra enviar? É... Eu sou um fudido, amigos. Talvez zerar o ouro não é tão bom assim. Eu vou ter que enviar no próximo turno, velho. Porque eu realmente não tenho dinheiro. Eu não vou constelar as coisas que eu tô fazendo aqui, não. Então, passemos. Não tem como recrutar as unidades dos homens agora. É só ir pra portão e recrutar e deixar no portão coisa de exército mais barato. Sim, já tem um acampamento ali no portão. Deve tá pra recrutar ali, sim. Ó, o Grizz cair na emboscada. T.I. Bateu, mas... Machucou pouquíssimo dele. Ó, o Grizz cair na emboscada, meu senhor. Ele vai me atacar, ainda bem que eu deixei exército full, né? Fute com o iron e o fudido. Eles pagam o preço do iron, o lord do Jornal, que ele recebeu você. Você pagam o... Nem vi o que revelou, velho. Não deu tempo. Kislev. Absolutamente ninguém. Homem de Kislev. Kislev. Não importa a facção que clique nele, velho. Kislev. Protetor competente. Arqueiros, disparem suas flechas. Derrubem eles antes que avancem contra nós. Conflou vitórias em várias batalhas defensivas. Dimensão da hora de liderança mais 10% ao defender. Liderança mais 2 ao defender. Ríspido. Uma presença austéria que exige obediência. Passou vários turnos de uma povoada com baixo controle. Controle mais 2. Ok. Facção destruída. Tzint. Então tá, né? Pilão de Alquimia. A Casa do Segredo se recusa a revelar quais reagentes compõem a mistura. Mas não há como negar que eles criam produtos robustos por um custo mínimo. Custo de construção menos 5% para construções de povoado, capital e província. Beleza. Tá aqui que você revelou, amigo. Porque eu não consegui ver. Ah, sei lá, eu só vou embora para o meu teleporte aqui de boinha. Se bem que esse verdinho... Ah, tem que ser aquele ali, velho. Porque aquele ali... Não faria sentido. Tem que ser esse. Mas olha que merda. Eu voltei para cá agora. Então agora esse aqui deve me jogar para cá e depois esse me jogou para cá. Né? Aí eu vou ter que passar por todas as ilhas. Não, o vermelho eu já sabia qual que era. Isso aí não é segredo, não, Felipe. Será que eu arrisco aqui, velho, batendo tudo isso aqui de ogro? Acho que com uma linha de frente... Fortinha a gente aguenta, velho. Vamos ver. Vitória acirrada, eu acredito. Vamos lá que a gente tem muitos ogres, my lord, para derrubar aqui, velho. Acho que não vai ser tão treta, não, velho. Com três canhão atirando, acho que não. Só tem que pegar o máximo de alcance possível para aproveitar. Ainda dá para recuar mais. É que está bem no limite, um pouquinho para frente só. Só um pouquinho. Aí. Aí vocês ficam aqui, vocês ficam aqui. Fica aqui. Vocês aqui. E deixam um carinha desses de pistola aqui. Tem um de mão, na verdade, né? De cada lado aqui. Meu balão... Eles têm... Cospe e chumbo. Então eles arrebentarem o meu balão. É melhor não deixar tão avançado, não. Embora tenha uns debuff legais para jogar neles aqui. Seria muito arriscado. Warriors! Vamos lá. Canons! O que eles têm? Nós enfrentamos apenas fãs! Selfish! Coutos fãs! Eles têm... O que eles têm? O que eles têm? É bastante um tiro desse canhão, velho. E nem é ante grande, velho. Pensar em harmonia! Traga em harmonia! Xenia, nos envolve! Peixão de peixão! Se procurando o canhão de Kathe! Sentem os dragões! Se procurando o canhão de Kathe! Descobar em harmonia! Tá, vamos mirar um pouco nos cospe e chumbo deles aqui agora. Defendentes do Kathe! Porque eles têm muitos! Então eu vou colocar os carinhas aqui atrás deles, velho. Vem e o fogo! Vem e o que eles têm? Vem e o que eles têm? Defendentes do Kathe! Reposicionando! For Kathe! For Kathe! I am here! For Kathe! 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 Devolver o carinha aqui, ó! É foda, né velho? Contaria desígio de cor, é o cara dos caras, velho. Aí tá aí, agora os malucos fazendo a festa dos meus canhão. Mandei atacar, velho. Precisa prender eles com a espada do tormentador aqui. O tormento tá sendo só... Nossa, tá meio que quase que chumbo aqui. O tormento tá sendo Grizz aqui. Prendi todos os caras do leãozinho. Prendi todos os caras do nosso Ancestor! Uma posição adiante! Magistrate reposicionando! Guiado pelos Ancestors! Com um decreto celestial! Canons! É a espécie! A espécie do carinho que eles estão jogando na gente, velho. Jame Warriors! Tu merece meu irmão! Valeu Master pelos bits! A personificação da lei! Guerreiros! Estes ancestors são dragões! Lonsbeard! Nunca conquistam! A espécie do carinho que eles estão jogando! Estão jogando eles! Alguém ainda tá atirando o meu general aqui, velho. E eu tô tentando ficar bem longe ainda, né? Tá difícil. Estão jogando e estrelas! Forkathé! 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 Defendor! Forkathé! Forkathé! Acho que agora eu tô na alcance boa aqui e ninguém me acerta. Tenta acertar os pospichumbas ali, arqueiros. Uh, não sei se tem alvência... Já theo aí o Palácio! All Cavondernos! Xenian People! Warriors! Decidam o enfrento! Jhade Warriors! Xs! O either ф Tages flingado... Sentidos por dragões! Defendimos o estattão! Order and balance! Vem pra cá, vem pra cá... Vamos lá dar debuffa nos caras de novo, velho. O que é isso? Traz harmonia. O que é isso? A cor e o balance. Reposicionar. Ah, sim. O que? Reposicionar. Reposicionar. Eu vou acelerar. Acabar o retorno. Guardando como um. Vem pra cá, velho. Viral, velho. É preciso ter a ordem. Defendem o Cate. Seguir o Cate ouす que... Defendem o Velho! Vem para o Emperor. Vem para só os 10 dragons. É objeto expeirável. Eu vou... E o que a gente está aqui? Mãe das cidades! Super fatalista! Não mente para o Chamboy! Onde? Harmonia! Grande canona! Nós obedecemos! Harmonia da Câmara! Marque! Em ordem de Franks! Senhão Spankborns! Precisa de dragões! Trabalhando-os! Reposicionando-os! Não faltem! Seguem os voos de Cathay! Morbius! Nunca se conquistam! A gente perdeu nem uma unidade de 100% mesmo. Perdeu nem uma unidade de 100%, tá bom. Nunca se conquistam! Temos que sobrecarregá-los! Apenas-os! Armonia-os! Na luz da sequência! Para o Imperador! E atacando-os! A personificação da Lua! Defendentes de Cathay! Sem desesperações! Jardim, guerreiros! Morrer em formação! Para o Imperador! Eu encerro a garota! Para o Imperador! Morra, Grizzos! Fazer um debucho dos caras aqui, para aproximar o balão. Virando esse cara ali. Caraca, esse aqui foi bem tenso, não vou mentir. Muito Ogro. Tem que melhorar os anti-grandes desse exército aqui. Está difícil com esses anti-grandes. Mas a Guarda Celestial do Cagão. Por que você não vira e atira? Não entendo isso. Fazer o maior show para atirar. Acho que destruíram os canhão de vocês. Só tem um canhão em pé ainda, que vai ser matar o cara agora. Você tem uma chance ainda, amigo. Aquele tiro, aquele tiro bonito que a gente combinou, hein? Vamo lá. O cara tá cambaleando, é só acertar. Atenção, lá vem o tiro, lá vem ele. Toma! É, amiguinho. Isso aqui é só pra você ficar esperto. Vigmar, Ulrich, ambos são deuses da guerra, não importa. Servimos ao mesmo deus. Aquela parada ali ficou legal. Vigmar, Ulrich, eles têm um uso de sortes. Tá, com isso a gente destrói o acampamento dele. Eu poderia atacar você de novo pra destruir. Derrotou Grizzles Dente de Ouro. No fim, como todo tirano, Grizzles Dente de Ouro mostrou ser nada mais do que um grande falastrão com ameaças vazias. Derrotou Grizzles Dente de Ouro. Aquele negócio que eu falei de não ter mais um título aqui em cima pra tributo. Ele repete que tá embaixo. Renda de Comércio mais 10%. Renda gerada por todas as construções mais 8% na favência local. Especialista em ataque. Até mesmo as defesas mais robustas teriam dificuldade de suportar o ataque deste combatente. Dimensão da hora de liderança mais 30% ao atacar. Eita. Liderança mais 4 é atacar pro exército. Atacar corpo a corpo mais 4. A comida e o resta é maluco. Grizzles Dente de Ouro. A força só escuta para Grizzles Dente de Ouro. Não que não sobra ali movimentos. Mas matar o exército dele seria muito bom. Sai de novo, ou eu te acho. Especialista e unidade ganham o dia. E aí obviamente eu não posso resolver automáticos aqui, né? Por motivos óbvios. Beleza. 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 Defendentes de Kater. Beleza. 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 Obrigado, Canyons, por esperar acabar o discurso para atirar. Pensos em harmonia. Shenyang nos envolve! Crane-gunner! Shenyang-feira! 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 Esses inimigos que a gente envolve são etéreos, né? Shenyang-feira! Por isso que eles tanca tanto. Tosssssssss! É muito bom! Corra, Ogro! Corra! Corra, Ogro! Rápido! Saia daqui enquanto você pode! É. Corra, Gnoblers! Corram! Corram, Gnoblers! Corram! Mais rápido! O, crescendo! E vamos levar! Esse can é muito ignorante, velho! A série é muito melhor do que a bateria de foguetes de Katai, velho! Muito melhor mesmo! Certo! Que bom! Tudo bem, Grisus? Fica mágoa? Tá dormindo só, acordou. Eles têm um uso de sombras. O Senhor Magistrate está em casa. Há risos. Só fica até aqui. Para repompar um pouco as trocas. Eu gostaria de colocar um negócio para reduzir a manutenção de exército. Então... Vamos colocar esse aqui que reduz o desgaste. A presença desse Senhor dá certa calma aos seus seguidores, diminuindo o pânico e as deserções. E aqui o irrepreensível. Todo ferimento que não é letal também é uma lição. Taxa de repulsão de baixa mais 30% para esse Senhor. Muito bom! Também tinha subido de level, não tinha visto. Coloca... Põe em resistência e feitiços. Tecnologia, vamos de... Subsídios administrativos. Nossa, tem muita coisa para cá ainda, velho. Achei que estava acabando essa tecnologia. Vamos para essa aqui, reduzir a manutenção. O Ifrit, como eu falei, a gente vai lá para... Brigar com os ogros daqui. Que o Lubu não tem exército ainda. Mas, logo menos, isso está prestes a mudar. Inclusive aqui pode tirar esse... Refrutamento de level 3, que não tem porque ficar aqui. Aí deixa numa dessa cidade aqui. Construir essa madeireira. A madeira é um recurso sempre requisitado. E ainda assim as florestas que verem o mundo vão se colocar seguros para extraí-la. Aí, vamos fazer um desse... Daqui de renda. Um desse daqui de controle. Para ficar estável. Vamos fazer um desse aqui para liberar o Terra 4 Sentinela aqui embaixo também. E guarnição aqui. E pode melhorar o canhão para cá. Se bem que ele precisa, né? Se bem que ele é meio mesmo. Não vai fazer falta. Portão para o level 4 aqui. Zeng Yang nos ama. Por que nós vamos fazer guarda. Seja bem que ele é meio que ele é meio que ele. Eitelize-me na área de guerra. Caravana disponível, agora a gente tem dinheiro para enviar, né? Vamos mandar a Doshin Pim, como eu falei que ia mandar, para a Silvânia, só vai. Minha invenção guarda o café. O Dragão Iron. Eu acho que a campanha desse cara, sem você ter a parte de direita do mapa aqui, a galera de indie, essas coisas, é praticamente igual a campanha da Miao Inga, né? Você fica olhando a muralha e defendendo como você puder. Porque não tem para onde você ir muito, além dos jogos lá embaixo. Os poderes infinitos de Shang-Yan! Eles pagaram o preço de arroz. Nenhum dos dois me ajudam. Boa, é isso aí. Fecha a fenda. Fecha a fenda e depois você se preocupa com o resto. Tá sofrendo aí, Matheus, com o Katai, velho? Que que tá te pegando aí, velho, na campanha? É que você também colocou muito difícil, né? Você falou. Eu entendo. Existem questões importantes para considerar. Você escolheu sofrer, basicamente. É, então você escolheu sofrer, amigo. Trapaços e mais trapaços apenas. Por que não se divertir primeiro e depois sofrer? Vitória contra a Tzint. Por enquanto, mas apenas por enquanto, o mundo permanecerá igual. Contudo, o grande conspirador nunca vai parar de tramar esquemas inescrupulosos. Dádiva dos olhos. Ofereça sua visão ao transformador. Juntamente com os olhos de todos os seus camaradas. Arranque-os fora aí. Thiago, obrigado pelo follow. Seu bem-vindo. Cornet, estuída. É só eu que tô aqui pegando a alma, velho? Ah, não. O Nervo também tá. Só tem esse lugar pra ir, velho. Em procura de Warp Stone. Praia-se-se ao vento de ferro. Tá, então só pode ser aqui, cara. Se não for ali, eu não sei mais, velho. Coloca regrupar e... Bônus de vestida pra infantaria é meio meme, velho. Esperava, sei lá, uma resistência física, alguma coisa do tipo. Vamos colocar isso aqui. Mãos velozes. Quando a fúria da batalha começa, a chave para sobrevivência à distância são pés e mãos velozes. Redução do tempo de bicharga mais 10% e 15% de resistência a projéteis para os arqueiros camponeses, besteiros de gargão celestial, besteiros do guerreiro de Jade, atiradores de salário de ferro, atiradores grosso, canhão grandioso e foguete de chuva ardente. Eu perdi uma unidade ainda. Que unidade que eu perdi? Ah, um arqueiro, né? Pode colocar reconhecimento aqui. Aqui tem uns itens pra gente... fundir... que eu não vou utilizar. Escudo laminado. Escudo laminado, foda-se, não vou usar. Máscara de alquimista. Duas poções da resistência aqui. Felipe, eu sei que tem que ir no vermelho. Não é como se tivesse um vermelho tão fácil de você entrar. É só assim, ande até o vermelho. Eu sei que eu tenho que ir pra lá. Eu sei que eu tenho que ir pra lá a partir do momento que eu entrei no lugar. Pelo amor de deus. Pelo amor de deus. O cara acha que eu tenho o quê? Um 5 de QI. Coroa do comando e... Hum... Põe essa máscara do alquimista aqui. Cristal de Kunlan. Eu já tenho um desses. Põe um escudo laminado pra você, hein? Escudo laminado. Quando o inimigo golpeia esse escudo de finas camadas de cerâmica, o extrato superficial se solta, deixando o inimigo desequilibrado e exposto a uma catarca. Máscara de alquimista, eu já me livrei, foda-se. Elixir da pele ferra é de alquimistas. Os alquimistas de Katai precisam ter nervos de aço para lidar com o reclúdio das massas. Mas o líquido avermelhado dentro desse frasco provê pele de ferro. Cristal de Kunlan. Essa pedra canalizou a energia celestial emanada pelo nascimento do Imperador Dragão. Dessa forma, ela protege o portador. Além de disparar energia arcana, eu vou poder atacar. Ok. Tá, os orgos vão passar um tempinho recrutando ali. E é um momento bom para a gente repor nas suas tropas, né? Embora eu acho que eu recuperarei mais acampando nas terras dele do que na minha, velho. Sendo bem sincero, né? A comida e o restos são fechados. Porque da outra vez eu estava recuperando mais acampando nas terras inimigas do que nessa aqui. A Ifrit vem pra cá. Jinyoung mostra o caminho. Lord Magistrate. Harmony above all. É... Khorne é muito bom, velho. Khorne, Nurgle. Cathéia Eternal. Obedience is all I ask. Mais dois turnos aí. Pra liberar o Paranáue. Se você tiver muito projeto, vai no Nurgle, velho. Que aí você mata os caras e eles chegam perto. Se você tiver muito projeto, vai no Nurgle, velho. Que aí você mata os caras e eles chegam perto. Grande Bastião pode melhorar as defesas aqui. Inclusive eu não li, peraí. Os templos construídos no Grande Bastião não apenas revigoram a saúde e o espírito, mas também espalham as bênçãos dos dragões. As grandes fundições ficam distantes umas das outras. Elas recebem minérios e trabalhadores de Nangal e pequenas cidades espalhadas pelo Bastião. Salão Alto do Bastião. O chá é servido nos salões altos, pois é desses vocais que os oficiais se reúnem para trocar informações, discutir as rodas de patrulha e outros assuntos estratégicos. Ok. Terras partidas podem melhorar esses negócios aqui de renda. Esse daqui de recrutamento. Opa. Acampamento de herbaliza. Sempre há aqueles que, mesmo sem treinamento médico formal, conhecem as velhas tradições e quais ervas curam quais doenças. Ali, oi. Opa. Ação. Opa. Opa. Ação. Opa. Ação. Opa. Ação. Ação. Nada. Opa. Bom, ele vai revelar pra mim e com certeza tem que ser o vermelho aqui na frente. Não tem como não ser o vermelho ali. Eu já andei todas as ilhas. A bússola é uma unidade que aumenta os vintos de magia da batalha. É isso que ela serve. E ela também solta magia. Você iria cuidar de uma demonstração do poder de fogo e metal? Esse cara não desiste, velho. Ele quer muito que eu brigue, só vai com a sua amarela. Ah, pedágio. Mano, é pedágio, velho. Se ligue. Mas é gigante, eu pago a pedágio. Criador de cobras d'água. As letais robusas de cobras d'água são crias prestigiadas, pois tem um veneno que mata um gigante no piscar de olhos. Caralho. Comandante de guarnição. Moralhas são fortes, mas esses defensores são ainda mais fortes. Computou vitórias em várias batalhas defensivas. Dimensão da hora de liderança mais 20% ao defender. Liderança mais 3% ao defender. Aqui pode colocar o mestre em alquimia. E pra você, conhecimento. Eu não sei onde que ele revelou aqui, mas... Não é um lugar que me ajude em nada, velho. Esse portal aqui de baixo tem que me jogar aqui agora. Se eu não me jogar aqui, nada faz sentido. Apoio e metal. Se ele não me jogar lá em cima, nada faz sentido. Aí é legal, né? Ai, velho. Na moral mesmo. O que eu vou pegar nesse tempo que eu estou parado aqui, velho? Só dá pra pegar um lanceiro. Então vai ele. Só falta eu ser expulso depois, né? Pra não acabar ali. Eu estou repondo mais na terra das inimigas com o campamento do que na minha própria terra. Então, tá certo, né? Pode melhorar esse daqui. O estado natural da madeira é difícil de se trabalhar. Portanto, os moinhos a transformam em linha pronta para a venda. E melhorar esse aqui para o level 3 para a gente colocar a muralha depois. Próximo turno, o Lobu começará a montar seu exército. O Lobu começará a montar seu exército. O Espírito de Magia, corrupção reduzida... Vamos fazer esse aqui. Desgaste extremo aplicado ao exército, além do grande bastião. Vamos ver. Só pra ver como é que é esse desgaste aí Pode colocar a capacidade de carga também Acho que aquele mapa que tinha mandado faz erro no Discord real depois daquela data mining Confesso que eu nem lembro, mas tá muito diferente daquela que tava no vídeo Porque aquele ali vazou recentemente Impacto de inagressão, vamo lá Tzarina Ô amiguinho, me revela o portal que eu quero, por favor, eu nunca te pedi nada Só me revela o portal Tá difícil, cara Tá bem difícil, não vou mentir O cara vai me atacar mesmo? Ah tá Ele trouxe um full stack, tá explicado Vitória pica Mas eu acho que vou defender, não fiz nenhuma batalha defensiva Pô, senhor da guarnição é mais legal que o... Ah, porque ele é um mago, né Vamo lutar, vai Vamo ver o que a gente pode fazer aqui, velho Vamo ver o que a gente pode fazer aqui, velho Ahm... Ahn... Celestial Sorcerer Vamo tem 5 toys, velho Óbvio que eu vou ficar aqui Pensar em harmonia! Dragão de Deus! Tentando demolir esse negócio aqui. Poderia começar com uma torre. Onde fica as cinco torres daqui? Vai ficar bem longe que eu acho que é essa daqui. É essa mesmo. Faz a de quinhentos humildes mesmo pra começar. Vamos guardar o ponto vai. Preciso de torre agora. Aqui, vou deixar os arqueiros aqui. Espera aqui. Dragão de Deus! Jade Warriors! Pessoa! Pessoa! Estou preparado! Mostra a nosso inimigo forte que não há força de luta maior que a nossa! Pessoa! O Celestial! Pensar em harmonia! Próximos! Pessoa! Eu sei desse bug, Felipe. Eu só estou vendo se eles arrumaram isso pro dia do lançamento. Aparentemente, eles estão atirando. Archers! Não todos eles, mas atiraram. Reposicionando! A espelha, você fica comigo! É como se você nunca tivesse jogado o jogo, não é mesmo? Ele está atirando! A espelha! O Celestial! Estou confiante! Arquias do Peixoto! O Emperor expecta... Crossbow warrior! Trabalhando harmonia! Mas acho que vou ter que fazer as de 1400, às vezes não vai dar pra esperar 2000, é? Se você se lembra, eu quase não vou conseguir dar tiro neles aqui. Mas de 1400 já deve ser muito bom o dano. Faz lá... Só mais 100zinho. Nunca se conquistou! Reforços da superfície! Vamos lá, 90 segundos. Se tentar vir pegar esse ponto aqui, vai tomar. Vai tomar muita flash ficando aqui, velho. Não vai tomar. Vai tomar. Eu poderia até tentar segurar um ponto mais avançado. Eu pensei que ter que subir por aqui, né? O problema é ter lidado com essa galera que tá aqui dentro. Eu não consigo agora. Vamo fazer o seguinte... Eles tem que subir por aqui pra chegar na... Na nossa cidade. Sentido por dragões! Lightando o caminho! Eu ouço o céu! Eles estão fazendo uma cagada muito boa, mas eu prefiro subir eles tudo com gargalo do que deixar eles espalhados aqui dentro. Atacando em unidades! Reposicionando! Deng Yang nos envolve! Vou usar uma torre aqui de 500 humildes só pra... Dar uma força. Essa torre tira o que? O canhão lá? Ah, então é bom. Espera aí que não faz barulho bem legal igual a artilharia. Carvalho! 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 Sentido por dragões! Todos vão ganhar! Dragão! Marcha em direitos de ordem! Urgão! Tá ficando aqui vocês... Eu vou sair do pedra para dar uma força Você pode te perseguir amigo, você não está em modo guarda Fale! Jardim! Nunca conquistado! Guiado pelos ancestrais! Peçados! Ordem e balance! As belezinhas para eles também Xinyan! Lá! Mestre do Azir! O Celestial! O que é necessário O que é necessário? Minha vida está pronta! Mas eles tem um... Açucar a puta aqui acertando a gente, né? Tem que gastar minha invocação para derrubar elas, senão eu tô fudido Mestre do Azir! Mestre do Azir! Xinyan! Xinyan! Mestre do Azir! Isso me apagina os dragores! Um caminho claro! Mestre do Celestial! Mestre do Azir! Pensadas em harmonia! Apenas que o Capitão do Azir! Cavalda! Reposicionando! O teste começa! Os cidadãos celestes! Há um caminho! Arte! Com alegria! Arte! Talvez eles não larguem a artilharia. Vem e o fogo! Sentidos por dragões! Naturalmente! Faz uma outra torre de 1400 aqui, embora essa quis um capturar o ponto. Provavelmente... Arte! Arte! Agora ativou aqui o... O bônus. Buffa aqui os caras de novo. Então vocês voltam pra cá agora, eu não preciso de todo mundo aqui não. Guidado por meus ancestrais! Dragão Garb! Defendentes do Café! Perdoem! Perdoem! O cérebro está esperando! Estão e a ferramenta! Pessoa! Movimento como o vento! Com o inferno infinito! Vem como um! Celestial Furi! Celestial Sorcerer! Estão segurando! Mesmo a Enfantaria não tendo aquela habilidade de... Ficar parada e... Ganhar um bônus lá de investida. Não sei porque que ela não tem. Mais um buff aqui... Vem como um! Vem como um! Aqui dá pra gente fazer uma torre de dois mil. Talvez não tenha nem o que comece pra acertar eles, mas... Vai que... Guerreiros! Inmediatamente! Restore o ordem! Harmonia como um buff! Nunca falo! Ah! Ah! Shenyang! Send-a! Eu ouço o céu! Vem como um! Esses catapultos machucam bastante! Abre os dragões! Ataca em unison! Vem como um! Pensar em harmonia! Ataca em unison! 4a! Cathy! Cheguei na artilha dele! Show de bola! Nossa, essa magia batendo um bralho voltou em mim Aí é foda, tá, apareceu a caveirinha ali, show de bola Não confiava muito nessa batalha aqui não, mas Katai pra defender Tá me surpreendendo positivamente Tá mais brigando contra o Ogro, né E aqui eu nem tinha canhão, só as torrezinhas Deixa eu tentar eliminar de vez essa artilharia deles aqui Já me dá um adianto pro caramba Mestre de Azir, corte eles Nunca se conquista Besteira de Elite matou 44 O que pra uma batalha contra o Ogres é bastante coisa Na torre 2000 parece que é tiro de bateria de foguete Que sai vários Não falei mal, eu só achei que você tem um arqueiro level 5 Porque você tem que pegar a construção level 5 pra recrutar ele Eu acho muita coisa pra um arqueiro Tipo, nem a irmã de Avelorn é level 5 E ela é um arqueiro sinistro Só mais um pra garantir Tá, pega esse daqui agora Não sei não, eu acho que a irmã de Avelorn derrete esse cara aqui Projétil mágico Não importa quantas armaduras que ele tenha não Nem escudo Tá bom, dá pra perseguir bastante Não importa quantas armaduras que ele tenha não